Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de Introdução à Contabilidade. Nessa unidade, aprenderemos sobre Fundamentos de Contabilidade. Compreender bens, direitos e obrigações. Vamos entender o conceito de patrimônio. Reconheceremos a equação de equilíbrio patrimonial. Compreenderemos o objetivo econômico da empresa, que é o lucro. Entenderemos o método das partículas dobradas. Demonstraremos os conceitos e tipos de contas contábeis. Analisaremos os planos de contas. E também vamos entender os lançamentos contábeis. É importante que você retenha os tópicos fundamentais aqui discutidos. Para isso, mergulhe no material de apoio assistindo as videoaulas, lendo os textos e completando os exercícios da unidade. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.